Bem-vindos de volta, vamos jogar Final Fantasy IX. Ok, vamos pra Madden Série. Temos não exatamente uma sidequest, mas um complemento para a história que aparece no quarto CD. Eu nem ia fazer essa parte, mas aí o inscrito do canal, o Omega ID, ele lembrou disso aqui, então vamos lá. E você pode falar com os Moogles, isso aqui não é importante pra essa sidequest, entre aspas, mas... Vamos lá, como está a Eiko? Cupo, tivemos um terremoto, mas diga a ela que estamos aqui. Ela tá no grupo, não tá? Não, tá. Depois eu vejo se muda alguma coisa se ela estiver. Bom, primeiro eu vou vim aqui com a Garnet. Não preciso descansar. Aí, notem aí embaixo tem uma pessoa que é a Lani, enfrentamos ela muito tempo atrás. Mas, aí você chega com ela, com a Garnet do grupo, ela vai embora. Nem sei se isso é tão necessário pra... Pros eventos que vamos ver daqui a pouco, mas enfim. Ahn... A pescaria tem sido horrível desde que a névoa apareceu. Ok. Temos o Moogles aqui. Ahn... Os velhos registros estão desaparecidos por causa da névoa. Cupo. Talvez seja... Por causa da água do mar. Talvez. Ok, agora vamos sair. Eu vou tirar a Garnet. E aí faço um grupo sem ela e sem o... O Amaran. Ok. Vamos conversar com a Lani. Se qualquer um desses dois estiver no grupo, ela não vai ficar pra conversar. E aí, pra isso, temos que voltar pra... Airship. Não pose muito perto de Madensiri, porque senão... Fica difícil voltar pra Airship. Se... Eu aperto a X e você entra na cidade? Não, não. Airship. Muda o grupo. Vou colocar... Aí. Vamos ver se... Muda o dialogo. O Amaran não tá, né? Vou... Checar. Mas acho que não, né? É, não. Ok. Eh, droga. Madensiri. Vamos lá. A Neville co... Cobriu o céu. Culpo. Me fez... Triste. Ok. Ele nem falou. Você podia ter avisado você, a... A Aiko, né? De que vocês estão bem. Mas, bom. Ela está vendo isso. Aí... Vá pra onde a Lani está e dessa vez ela vai ficar. O que você tá fazendo aqui? Eu tentei voltar pro continente Neville, mas... Fossil Row estava bloqueado e... A frota de Alexandria foi destruída diante dos meus olhos. Me tornei tão fraca depois de vagar por dias. Então os Moogles aqui me resgataram. Foi aí que eu... Percebi que eu estive... É... Vivendo... Uma vida egoísta. Fale de novo. É tão maravilhoso viver com Moogles. É... Eu não pensei em dinheiro desde... Que eu estive aqui. Estou feliz que eu perdi na sua última luta. Sabe? Eu vi algumas palavras, né? Que podem significar alguma coisa na sala. Ali. Ok. E vamos pra... Muralha dos Idolos. Que é pra cá. Aí tem um... Quebra-cabeça meio... Estranho aqui. Ó. Vá pra direita. Vá pra direita. Tem esse barulhinho. Aí você volta. Vai indo, vai indo, vai indo. Barulhinho de novo. Sempre na entrada tem esse barulho. Aí você... Muda a direção. É só ficar... Indo e voltando da entrada mudando sentido. Que aí vai ter esse barulho. Aí depois que você fizer isso nove vezes você... Aí vai... Acontecer alguma coisa. Aí não precisa se preocupar em contar porque... Automaticamente... O jogo avisa. Quando... Chega a hora. Eu acho que mais uma ou duas vezes. Vamos ver. Pronto. HP e MP restaurados. Estatos... Removidos. Beleza. Agora leia todas as partes da parede. Não tema o poder da magia de vocação. Mas aqueles que a usam. É... Ganância, instabilidade e sem fim repetem vários erros. Será que a omnisciência vai nos libertar? É aqui que as linhas de quebra colidem. Escute a batida do coração do planeta. Respire lentamente e acalme sua mente. Que as memórias retornem para você. Memórias... Formam o tempo. Tempo se sobrepõe. A sobreposição se torna a nossa memória. Memórias construem o tempo. A lenda dos Aedolons. Nós descobrimos os Aedolons ao pesquisar os documentos das lendas ao redor do mundo. O deus trovão, Hamu. É uma dessas lendas. Alguns teorizam que... Os Aedolons foram criados dessas lendas. E não... O contrário. Ok. O primeiro Aedolon descoberto. Shiva. Shiva tomou a forma de uma jovem garota. Quando ela foi primeiro... Descoberta pela primeira vez. Ela agora parece como uma... Mulher adulta. Aedolons adaptam suas formas para o tempo e cultura. Na qual eles aparecem. Shiva ilustra... Essa teoria. Em certas áreas. Shiva é descrita como uma... É... Fada da neve. Isso não pode ser verificado. Já que... O único documento escrito que permanece... É... É o que permanece na vila dos... Dos invocadores. As pessoas associam Shiva com a fada... De neve. Porque ela muda de forma. E permanece um mistério. Quando o... Os arrogantes... É... Invocam um poder que eles não podem controlar. O julgamento sagrado... Foi passado. As joias... A joia dessa vila deve... Servir como um lembrete do dia que... Tivemos que deixar o nosso país. Nós repetimos... O erro de nossos ancestrais... 500 anos atrás. Nós falhamos... Em tentar invocar... No pé da... Arvorifa. A área ao redor da árvore foi... Não foi afetada. Mas... Nós selamos a área... Como deveríamos ser feito... 500 anos atrás. Eiko... Minha... Adorável criança... Até que você... Faça 16... E tenha o seu próprio edulo para controlar... Fique na vila. Então construa fortes relações com outros. Desejo a você... Felicidade... De muito distante. Eiko... Você é o tesouro nascido... Em uma vila... É... Decadente. Nós estamos morrendo e... Há pouco que possamos fazer por você. Vamos retornar para as estrelas com... Um desejo em mente. Se as lendas... Não são nascidas dos idolos... E idolos... E idolos são... Nascidos das lendas... Deixe-nos... Deixar esse... Partir desse lugar com um desejo. Se pudermos... Dar... Nascimento para uma lenda... Isso vai criar um idolon... Que... Será seu amigo e protetor dos humanos. Essa informação ainda... Deve ser confirmada, mas... Tem... Testemunhas... Que... De um... Idolon... Não descoberto. Foi visto em... Estogasa. Se houver um idolon que pode existir... Fora de nossas lendas... Nossa teoria não será mais... Verdadeira. Mas... Talvez... Outras tribos... Eh... Tenham... Tribos... Tenham lendas... Próprias... Ok... Eu... Eu já li... Tudo... Eu preciso... Ler um especifico... Que... Deixa eu ver... Esse aqui... Não... Não... Sim... Eu sobrevivi a tempestade... Me pergunto se... Vocês dois... Duas estão ok... Eu vejo as duas... Sorrindo... Toda vez que eu fecho meus olhos... Eu imagino... Ver vocês quando eu abro meus olhos... Eu tenho uma ferida mortal... Eu não serei capaz de esperar por muito tempo... Eu lamento... Ser tão... Desprovido de emoções por todos esses anos... Eu estou escrevendo tudo aqui... Na esperança de que você vai ler um dia... Para minha querida esposa... Jane... Apesar de... Termos lutado... Brigado... Muitas vezes... E... Eu posso não ter muito... Mostrado muito afeto... Ou... Mostrado o suficiente... Eu amo você muito... Para minha querida... Filha... Sarah... Minha vida mudou... Quando você nasceu... Você me fez feliz... Outras... Eh... Essas são as coisas que eu... Gostaria de... Que vocês soubessem... Ok... Isso aqui... É... Deixa entendido que... É... É o... Pai da Garnet... Escrevendo... Pra... Esposa... E pra... E pra ela... Ah... Sarah... É o nome da... Princesa do Final Fantasy 1... Que você tem que... É... Resgatar no começo do jogo... E... O nome da mãe dela... Dela... Também é Jane... Então isso remete ao... Final Fantasy 1... Ok... Era isso... Que tinha... Pra fazer aqui... Por isso que eu falei que... É exatamente uma sidequest... Porque... Você não ganha nada... Curso... Mas... Acrescenta... Ah... Uma coisa que tava faltando pra história, né? Ah... Um pouquinho do... Do... Da vida... Pregressa... Da Garnet... Antes de ela ir pra... Alexandria... Enfim, caras... Isso aqui foi a... É... O segredo do... Da muralha dos... Idolons... Que... Revela o nome verdadeiro da... Garnet... Vou ficar por aqui... Oh... Obrigado por assistir... E... Até a próxima... Tchau... Tchau...